Música Notícias da agência IBGE, editoria Geossciências Título Entre 2000 e 2020, a área agrícola do país cresceu 230 mil km² e a vegetação natural diminuiu 513 mil km². Data, 7 de outubro de 2022. Resumo De 2000 a 2020, a vegetação campécia do país teve redução de 10,6%, quase 193 mil km², enquanto que a vegetação florestal diminuiu 7,9%. 321 mil km². Somados, esses dois tipos de cobertura perderam 513 mil km² nessas duas décadas, o equivalente a 6% do país. No mesmo período, a área de silvicultura no país cresceu cerca de 71%, 36 mil km². A área agrícola cresceu 50% e a pastagem com manejo 28%. As mudanças mais intensas foram nas bordas da Amazônia, no sul do Rio Grande do Sul e na área que vai do oeste paulista ao leste do Mato Grosso do Sul e Goiás. As áreas agrícolas têm destaque especialmente nos estados do Mato Grosso, 18%, São Paulo, 15%, Rio Grande do Sul, 14% e Paraná, 10%, com os maiores percentuais de terra nessa classe em relação ao país. Os estoques de área agrícola tiveram expansão no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, no mesmo período. O Pará foi a unidade da federação com maior expansão de pastagem com manejo, 87,8 mil km², e com maior redução de vegetação natural, 123,2 mil km². De 2018 a 2020, 70 mil km² do Brasil sofreu alguma mudança de cobertura e uso da terra, correspondendo a 0,7% do território, ou uma área equivalente à de Lagos e do Rio de Janeiro. Neste período, 2018 a 2020, as principais conversões foram de pastagem com manejo para a área agrícola, de mosaico de ocupação em área florestal para pastagem e de vegetação florestal para mosaico de ocupação em área florestal. Aqui nós temos uma imagem mostrando a distribuição da vegetação florestal, em porcentagem, maior parte na Amazônia, obviamente. Distribuição da área agrícola, maior parte no centro-oeste e no sudeste. Distribuição de pastagem com manejo, mais no centro-oeste. E aqui as maiores reduções de vegetação florestal. Em primeiro lugar, Pará. Vegetação campestre seria a vegetação arbustiva Tocantins. As maiores expansões de pastagem em área agrícola. Pastagem Pará e Mato Grosso Agricultura. Pastagem Pará e Mato Grosso Agricultura.